Estamos aqui numa área de pesquisa em segurança alimentar e nutricional, estamos aqui no banco de matrizes e mudas de punk, que são plantas alimentícias não convencionais, que apesar de estar muito na moda, de hoje em dia as pessoas falarem bastante na mídia sobre as plantas, são plantas conhecidas dos nossos pais, dos nossos avós, muito utilizadas, porque elas são plantas que justamente nessas condições, onde nós estamos atualmente, de pandemia, onde nós precisamos reforçar a nossa imunidade, a nossa saúde, que vem assegurar uma melhor dieta. São plantas ricas em nutrientes, ricas em compostos bioativos. E acima disso tudo são plantas de fácil acesso, de fácil cultivo, rústica, muitas vezes nascem espontâneas, vem assegurar a cultura alimentar, a história da região com alimentação. Então muitas vezes você pode ter um jardim comestível como esse que eu tenho aqui para mostrar para vocês, cultivar em vasos e dessa forma você poder sim ter uma dieta rica, nutritiva, de baixo custo e de baixo acesso. E muitas vezes a gente fala que essas plantas são plantas tradicionais, mas na verdade elas vêm a ser as plantas do futuro. Música Música Música